Eu sou a favor da guarda municipal que vai ficar nos lugares menos ostensivos. Então, a gente sempre fala com relação à porta das escolas. A gente só vai tomar outra providência na porta das escolas quando acontecer uma outra ocorrência, um outro dano à criança, como aconteceu no passado. Que é o afogadilho, né? Que aí vai rápido. Exato. E dura como se fosse um rastilho de pólvora. E seria uma guarda municipal armada, desarmada? O que o senhor pensa? A princípio, armada. Agora, para a porta das escolas, sem arma. Para determinado tipo de localidade com arma, determinado tipo de localidade sem arma. O senhor pensa isso, então, na sua possível gestão? Sim, mas primeiro deixando a polícia dentro do seu grau máximo de trabalho. Eu elevei a atividade delegada, porque a atividade delegada é mais fácil de resolver. Está conveniada, o custo já está lá, é mais baixo. Aí, quando você entra com a guarda municipal, você tem todo um outro custo de aparelhagem, de treinamento. Então, é um custo muito maior. Então, antes da gente pensar na guarda municipal, a gente tem que pensar em usar o máximo que a gente já tem. É isso que a gente faz para otimizar gasto. Vamos usar a polícia. Vamos colocar dentro do carro da polícia algo que já foi usado na cidade de São Paulo, por exemplo, que é um computador, alguma coisa que gere informações para a prefeitura. Então, quem faz as rondas da cidade? A PM está todo o tempo na rua. Então, ela tem que ter um computador, alguma coisa dentro, um celular, um aplicativo, que ela consiga mapear para a prefeitura as zonas de risco e que a gente vá em cima. Até, e é engraçado isso, porque eu falei isso logo no começo e hoje está todo mundo falando, inclusive. E tem uma parte também que eu vou fazer ao longo do caminho. Eu vou colocar todas as frases que eu já falei, todas as ideias que eu já dei. E quem já está me copiando, eu virei consultor, na verdade, de muitos candidatos aí. Cita para a gente o que já copiaram do senhor e quem, por favor, candidato. Ao longo do caminho, é, por exemplo, já chegaram a falar que vão colocar secretariado com processo seletivo. Falaram aqui? Ah, falaram. Quem que falou, candidato? Falaram aqui ou falaram para a gente? Acho que eu esqueci o nome.